Continuação do audio tutorial. Vamos para a próxima. E este exercício vou transformar em anti-aérea de mísseis. Um combate aviões, outro combate mísseis, caso uma pessoa tenha aqui ataques aéreos. Não vai ser o caso, porque o modo que eu escolhi para os outros não é igual ao nosso. Não é tão baseado em aviões. Elas para chegar a máquinas voadoras tinham que comer muita sopa, como eu costumo dizer. Pronto. 142 de madeira. Se eu deixar a madeira crescer mais um bocadinho. E de edifícios, eu não vou estar aqui, digamos, a mexer muito. O que é que eu vou fazer agora, pessoal? Eu agora vou fazer a minha tropa. Vá lá. Eu trouxe para aqui, como falei, os meus, os meus, digamos, os meus novos recrutas de tropa. Agora, a patrulha, vou manter só estas pequenas unidades a fazer a patrulha onde estou a fazer. E quero que as novas unidades se encontrem aqui para automaticamente ficarem com o máximo de vida. O meu objetivo, pessoal, é ficar agora com 20 bombardeiros. Eu uso o lança-bombas, mas se chama aquilo avião, não é? 20 não, quero só 10. 10 ou 20. Talvez 15, pronto. 15 bombardeiros, 15 caças. Mas vou querer também, é isso que eu vou querer principalmente. Nem voltar a investir em mais, em mais, em mais pescoteiros, nem lança-granadas. Vou mesmo investir praticamente só nessa questão dos bombardeiros. Mas para já vou fazer uma pausazinha aqui ao tutorial, para ele não ficar muito extenso. Quando eu tiver essas unidades, pessoal, volto novamente cá. E cá estamos, novamente de volta. Não avancei no jogo, a única coisa que eu fiz, fiz justamente o que eu disse antes de ser aqui, que foi montar o meu exército de Valar. Foi um bocadinho maior do que eu falei. Tem 20 porta-bombas dirigível, 31 mosqueteiro, 21 avião de caça dirigível e 30 lança-granada. Irá, aperte tabi para selecionar o exercício de ver para confirmar. Bom, vocês ouviram, apostei em 10, neste caso em 20 bombardeiros, em 20 caças. E depois tenho 30, também tenho 30 mosqueteiros e também tenho 30 lança-granadas. Digamos que é um exército um bocadinho maior do que eu tinha falado. Vamos pegar neles. Antes de eu dizer para onde vou, quero-vos dizer que este mapa aqui, 15 por 15, é dividido, costuma dizer, em 3, ou seja, em 3 zonas. Mas, vocês, quer em relação de, digamos, de sul para norte, de baixo para cima, na linha 4, na linha 8 e na linha 12, são corredores sempre lidos, não há paredes neles. Então, é fácil nós movimentarmos as nossas unidades nesse sentido. Da mesma forma que, digamos, da coluna H, IJ, Capel e da coluna L, também é tudo livre, não há barreiras. Portanto, quando nós queremos fazer a procura do adversário, o melhor sítio, as melhores zonas para pesquisar, são justamente aí. Por incrível que pareça, eu já fui desenvolvendo bastante estas tropas, como vocês viram, e não percebo porquê, mas ainda não, digamos que os meus adversários, ainda não avançaram para mim. Vamos só aqui, pô-los a explorar a mina de ouro. Vou pegar, então, nesta tropa que eu falei. E vou mandá-los ir a F8. Vou fazer toda a linha 8 primeiro, que é a linha, ou seja, vou desde A8 até O8. Vou começar primeiro em A8. Estou-me a dirigir com elas, com elas até A8. Deixa-me só, também, aqui, continuar a fazer a minha produção de exército, não é? Vou recrutar ideias com os poteiros. Já tenho couro e madeira com o seu alquim, muito. E vamos recrutar bombardeiros. Já temos um portobobas dirisível. E agora? E agora? Vamos, ganha estes todos e manda-lhes em 8. Os aviões mexem-se mais rápido. Coisas que eu não vos falei, pessoal. Dá para carregar se eu pegar aqui nas minhas unidades dos aviões, como por exemplo, os bombardeiros com Kappa. Eu não falei também nisso aí. Com F, nós selecionámos todos os mosqueteiros. Com R, andamos de mosqueteiro em mosqueteiro. Com G, nós selecionámos todas as lança-granadas. Com T, selecionámos lança-granada em lança-granada. Com... Falta-me aqui os do H. Os do H são os vigilantes, mas eu não quis nenhum. Portanto, com H, nós selecionaríamos todos os vigilantes. E com Y, nós selecionaríamos os vigilantes de 1 a 1. Com J, nós selecionámos todos os caças. Com U, nós selecionámos caça em caça, digamos. Com K, selecionámos todos os nossos porta-bombas. Os nossos bombardeiros. Ainda por que eu fiz mal, o guia não é para os bombardeiros. O guia é para os lança-granadas. Assim é que está correto. Com então, com Kappa, nós selecionámos todos os nossos bombardeiros. Ou os lança-bombas, sei lá. Os aviões, que chamam-lhe de bombardeiros. E com I, andámos entre bombardeiro e bombardeiro. Com L, selecionámos todos os nossos transportadores aéreos. Eu também não tenho nenhum aqui. E com a letra O, selecionámos transportador em transportador. Vamos então com S, para selecionar todos. Outra coisa que eu também não falei, então. Os aviões, que eu estava a dizer isso aí. Uma bombardeira, tem a capacidade de carregar as unidades, não é? Para se carregar todos e descarregar todos os pedos. Ou seja, como andam mais rápidos que os outros, pode ter uma opção para levar, digamos, outras unidades. Mas não vou fazer isso. Eu vou fazer o movimento das tropas normal com um S. Outra coisa porra é que os aviões nos permitem ver o que está uma casa, digamos, para ir a deles. Ou seja, eu estou aqui em E8, quero dizer que só por estar em E8, consigo saber o que está em D8. Consigo saber o que está em E7. Consigo saber o que está em E9. E consigo saber o que está em F8. Ou seja, os aviões permitem ver uma casa, digamos, para cada lado. Vamos avançar para o F8. Então o que é que eu vou fazer, pessoal? Eu vou patrulhar nessas zonas que eu digo que são livres. Estas zonas, estes corredores, onde não há barreiras. Estão as suas ordens, 20 porta-bombas dirigível, 31 bosqueteiro, 21 avião de caça dirigível e 30 lança-grana-pirá-pirá-pirá-pirá-pirá-pirá-pirá-pirá-pirá-pirá-pirá-pirá-pirá-pirá-pirá-pirá-pirá-pirá-pirá-pirá-pirá-pirá-pirá-pirá-pirá-pirá-pirá-pirá-pirá-pirá-pirá-pirá-pirá-pirá-pirá-pirá-pirá-pirá-pirá-pirá-pirá-pirá-pirá-pirá-pirá-pirá-pirá-pirá-pirá-pirá-pirá-pirá-pirá-pirá-pirá-pirá-pirá-pirá-pirá-pirá-pirá- E estão as suas ordens, 24 bombas dirigível, 30 boqueteiro, 21 aviões de caça dirigível, 23 lança granada, estão as suas ordens, 24 lança granada, e a 8, e acerto. Isto significa que não há, olha, eles estão em A pessoal, estão em A7, eu já estive a danificar as construções inimigas em A7, mas não tivem A7, então como é que eu os destruí? Porque os bombardeiros, digamos, os aviões bombardeiros, golpeiam nas unidades que conseguem vir, ou seja, mandam bombas de A8 para A7. Estava aqui à espera que aparecesse a algum adversário, mas não apareceu ninguém, já tem muito ouro. Vou pegar aqui nos meninos, vou-vos mandar e custar os bombes. Vou pegar nestes meninos então, e vou levá-los, sei lá, para D6. E a D6... D7... A C8... Fui a sua vez, te dizer, este também não estou vivo, mas, mim, não foi dar pior. B8, 23 lança, C8, D7, D6 desconhecido, C6, B6 no nevoeiro de guerra, D6, 4 avião de caça dirigível e 3 porta-bombas dirigível aliado, D7, D8, 1 lança granada e 9 mosqueteiro aliado, fazenda, aeroste, campo, militar, 1 e H8, Vou colocar mais 10 lança granadas, experimento que a tropa está junto a minha zona navraldeca, não dá para contar mais, vamos cortar mais, Vou be superspear pero se hay stuck abril D6, R2, R entendeu, na vejam kkk Estás dispensando, frostbrandeca, E9... Vamos levá-los até A6. Vê se tem aqui mais alguma construção. Tem sim senhor. Olha aqui ia ter caos. Tô atu caos sem no mexer. Vê se tem aqui. E já foi juntado. É esta coisa boa pessoal que eu vos queria mostrar. Já está mostrado não é? 45 construção produzido. Zero perdido. Boa avançar nisto. Pronto. Esta coisa boa que eu vos queria mostrar neste modo dos nossos técnicos. É que realmente estas bombardeiras são fantásticos. Porque tinha ali um muro. Não deixava com que os guerreiros adversários avançassem em um muro. Eu de um lado ou seja de B6 para A6 ataquei com as granadas dos meus bombardeiros. Eles não puderam dar resposta. Porquê? Porque havia um muro entre B6 e A6. E apesar dos muros os aviões que mandam no ar conseguem bombardear na mesma digamos as células de jogo vizinhas. Acho que deu para vocês perceberem mais ou menos como foi a dinâmica aqui deste modo técnico. Eu avancei um bocadinho aquela fase chata de ir desenvolvendo as tropas para não ficar muito massacrador. Vocês viram mais ou menos a evolução que eu fui fazendo. É relativamente simples. Muito similar até ao digamos forma original do jogo. Espero que tenham gostado do tutorial. Fiquem bem. Um forte abraço. E bora jogar. Se o tempo nos levar para um mágico lugar, as estrelas juntam-se-á numa só constelação.